Para quem busca pagar pouco e tem um Windows original, finalmente, tem aqui as ofertas da GVGMAL Windows 10 Pro com upgrade grátis até para o 11 Tem o próprio Windows 11 aqui, num excelente valor Ou até o Office aí, para quem gosta e usa ele para trabalho Dá uma ligada nessa oferta aqui, com o cupom GVGMG que está aí na tela para vocês Olha o descontão que você recebe aqui ao comprar, por exemplo, o Office 2019 E agora eu vou ativar um Windows que eu comprei na GVGMAL, que é o Windows 11 Eu vou colar aqui o código, vou avançar e ele vai ficar atrelado à minha placa-mãe para sempre, cara Olha lá, o Windows está ativado, o link no comentário fixado e na descrição E aí galera, beleza? Mito Golkin aqui, bem-vindos a mais um dia Que dia, meus amigos, que dia foi hoje Esclarecedor Isso demonstra a importância que é seguir o canal do Mito Golkin aqui, que vos fala A importância de acompanhar os nossos podcasts aí, que é o PodMits Isso aqui, que a gente está vendo agora Foi dito, iria acontecer há meses atrás Bem no momento quando o Xbox resolveu levar quatro de seus jogos menores ao Playstation Um Hi-Fi Rush, um Sea of Thieves Jogos que fariam sentido, né? Para tentar ganhar um pouco ali de grana Principalmente o Hi-Fi Rush, no qual o estúdio foi fechado, né? Então meio que era uma despedida, digamos assim e tal E eu lembro, cara, que geral, geral falou que a Microsoft não sabia o que estava fazendo Que estava desesperada, morrendo de fome e que a conta tinha chegado Que era culpa do Game Pass Que era não sei o que, nossa, o que mais eu vi foi pessoas massacrando aqui o Xbox E eu, como um consumidor e que joga Playstation, Xbox e PC Eu vim aqui e fiz a minha análise de mercado Não sou nenhum analista, mas eu fiz assim, né? De um modo casual, digamos assim Junto com o pessoal do PodMits A gente falou, cara, isso aí é uma parte da evolução da indústria E lá dentro do podcast, aquele que o Fui Spencer falou Ele falou assim, ó O Xbox não está sozinho nisso Outras empresas irão fechar estúdios Outras empresas irão lançar seus jogos multi Porque o mercado de games estagnou Tá? O mercado de games não está crescendo mais E ele falou isso daí E a gente falou, pessoal Isso aí vai acontecer com o Playstation Quando eu falei isso daí aqui no canal Eu fui altamente atacando Vocês não tem noção, cara O nível que chega um fanboy de um videogame A ponto de te ameaçar Te xingar Te humilhar Reagir ao teu vídeo Te chamar de um monte de nomes Só porque tu falou o que tu pensa Já pensou a loucura que é isso aqui? Agora, olha o que está acontecendo aqui Lego Horizon Adventures para Nintendo Switch Aí agora a desculpa é Que outro estúdio está fazendo Que não é uma IP da Sony Não Horizon é uma IP da Sony Vocês podem ver aqui embaixo Sony Interactive Entertainment Europa Horizon Adventures É uma marca registrada do Playstation Está aqui É uma IP do Playstation Indo para Nintendo Switch Isso aqui foi a maior loucura de todas, cara Isso aqui foi um tapa Mas muito forte Essa semana, como eu falei Efeito dominó pra caramba, cara Que loucura isso aqui, mano O tamanho disso aqui Isso aqui é uma bomba atômica, cara No mundo dos games Que não vai ter repercussão nenhuma Porque agora isso aqui é normal Tá ligado? Eu vou falar por mim de novo Aquilo que eu já falei antes Isso é normal da indústria, tá? A indústria cada vez mais vai virar multi Hoje o Valorant Que era exclusivo de PC Chega aos consoles Vocês estão percebendo isso daí? Por que tem gente que está brigando com isso? Vocês têm que abraçar essa ideia Esse é o futuro, cara Mas calma Porque agora vem a parte da minha satisfação E mostraram que eu tenho visão De mundo de videogame Porque eu estou aqui trabalhando Analisando a parada Não sou vidente Eu apenas vejo a tendência do mercado Não digo que sou analista Não digo que sou não sei o que lá Apenas um jogador Que observa e lê matérias Agora, olha o que foi dito Lá no podcast que a gente fez Do evento O Futuro do Xbox Escutem bem minhas palavras Olha aí E é o que essas empresas querem, né? Elas querem dinheiro É que tudo é dinheiro, né, velho? Tudo é dinheiro Os caras estão nessa brincadeira por dinheiro Não é por outras coisas Eles querem aumentar o número de... Imagina os caras da Sony pensando lá A gente vai ter o rival dentro da nossa plataforma Pegando nossos clientes aqui Vendendo o jogo pra eles Vão fazer o mesmo Vão mandar alguma coisa pra ela Pegar alguma coisinha também Um dia nós vai estar reagindo a esse pó de mito E a gente falando essas coisas aí A gente vai estar vendo essas coisas que a gente está falando E rindo muito, tá ligado? Rindo muito Eu já estava dando risada Depois que é da declaração do presidente do play Imagina depois Eu já estava rindo Eu até vou achar o post pra mostrar aqui Olha Isso não é rumor, né? Não, isso aqui é do presidente da... Cadê aqui? Aí, consultou aqui O TikTok aqui O Hiroki e o TikTok aqui Ó Dá um zoom Hiroki e Tamagotchi Hiroki e Tamagotchi Aí foi o que ele falou aí, ó Esse é o presidente, tá? O presidente de Tamagotchi da Sony Ele falou isso aqui, ó Aqui está o presidente da Sony Hiroki Tindo a oportunidade de desenvolver jogos Até como eu disse no meu recente vídeo ali No passado queríamos popularizar o console Mas há uma sinergia nisso Portanto, se você tiver um conteúdo primário forte Não apenas com o nosso console Mas também com outras plataformas Como computadores Outras plataformas Como também computadores, tá ligado? Ou seja, ele não trata só de PC Ele trata de PC e multiplataforma, tá ligado? Aí ele bota aqui, ó O que ele quer dizer que esse conteúdo primário forte É se tu já tem, cara O teu console Tu já tem o Xbox Tu já tem conteúdo nele Tu já tem o PC Tu já tem dinheiro investido Tu já tem jogo comprado Ele só vai te levar o jogo até tu No caso, o multiplataforma, tá ligado? Aí ele fala assim, ó O conteúdo primário pode ser desenvolvido Com multiplataformas E que podem ajudar a melhorar o lucro operacional O conteúdo primário Isso aqui é o que eu acredito Ser os first party, tá ligado? Os da Sony mesmo Aí é que tá Horizon é um jogo first party do Playstation Agora vai ter uma versão Lego Ai, mas é Lego É com a empresa Lego Não interessa Se é Lego Se é MOBA O que seja É um jogo Uma IP do Playstation Horizon é uma IP do Playstation Ele tá sendo desenvolvido E vai chegar pra Nintendo Switch Ai, mas é que a Sony passou os direitos Pro outro estúdio Então, os direitos de Horizon Tornaram ele multi Então ele tá chegando no Nintendo Switch Mas, meu amigo Isso não é ruim Isso é bom A mesma coisa que eu Se eu fosse um cara hipócrita Eu ia agora tá zoando E falando que agora o Playstation virou multi Isso é ruim Mas não Porque isso é uma tendência do mercado Aconteceu com o Xbox Aconteceu com o PC E o Playstation Só hoje Tá ligado? A gente falou direto isso aqui Tem um post meu no Twitter Que eu falei que a Sony Seguiria os mesmos passos do Playstation Me chamaram de louco Falaram que eu não sabia o que eu tava falando, cara Aí vem caras como esse daqui Passar vergonha, cara O jogo é desenvolvido pela Sony O irônico é Cadê a versão de Xbox Enquanto isso Hi-Fi Rush está na PSN por 87 Eu botei assim O jogo é desenvolvido pela Sony E tá no Switch Pronto Eu falei que ela iria virar multi O maratão que é do Play Vai chegar pro Xbox Vocês são burros, cara Ai, mas é que é uma licença Caraca Vai chegar Ela comprou a Bang Sabendo que tinha Esse contrato E sabia que isso Tornaria ela multi Ela assinou um contrato Sabendo que um jogo dela Futuramente chegaria Para o Xbox Vocês acham mesmo que o próximo Dash Não vai chegar no Xbox? Cara, pensa, velho Pensa um pouquinho Larga o fambolismo de lado Começa a analisar mais os games Caraca, velho Eu tô vendo um monte de desculpa Ué? Mas e o Black Myth O Kong Que vai ser atrasado Para o Xbox? Sim Vai ser atrasado Boa, uma pena, cara Mas é que o jogo de Xbox É duas versões É Series S E Series X Tá ligado? Mas ele não foi cancelado Ele vai chegar Para Xbox e Playstation Por que desviar o foco? O assunto aqui é o Lego E ela fala Ah, mas não sei o que Não interessa A gente tá falando de Lego Horizon Parem de tentar virar a casaca Do assunto Para tentar diminuir isso daí Agora, o Playstation virar multi Maravilhoso Levar um jogo para o Nintendo Switch Maravilhoso O Helldivers 2 Eu tenho certeza Que vai chegar no Xbox Até o perfil Do Helldivers Alerts Lá Não é oficial Mas ele falou Que muitas pessoas De Xbox Queriam jogar E vocês acham Que não venderia? Não teria O mínimo de vendas Que gerasse no Xbox Já pagaria Esse port Para lá Tá ligado? É porque a galera Ainda tá na negação De que o Xbox Não compra jogo Poxa Teve agora recente Um desenvolvedor indie Que teve seu jogo Que em 3 dias Vedeu 60 mil cópias No Xbox Foi lá para o topo De vendas Um jogo indie Sem marketing Sem nada Simplesmente na boca do povo 3 dias Mais de 60 mil cópias Basicamente foi isso O cara fez um vídeo chorando Lá e tal Então assim Vocês tem que sair Do mundo pirulito Tá ligado? Sair do mundo pirulito E aqui eu tinha feito Um texto Sobre a época Do que o Xbox Vai virar multi Isso aqui foi dia 6 de fevereiro Tá lá no meu Twitter Só cortei uma parte Que eu quero Dar ênfase Eu falei assim Eu sinceramente Tô de saco cheio disso Quanto jogo bom Sendo massacrado Por ser exclusivo E pessoas deixando de jogar Eu jogo videogame Eu não jogo marca Xbox ou Playstation Posso não ter Não ter há muito tempo Como a maioria de vocês O Xbox Mas se rolasse com o Playstation Eu estaria deixando A mesma frase aqui Pronto O Horizon O Horizon Uma IP do Playstation Agora tem uma versão Lego Que está chegando Na concorrente Ai mas é que Nintendo não é concorrente Ah então Mas então o Xbox Também não é concorrente Do Playstation Porque vai chegar O Marathon Por exemplo Poxa mano Não tenta usar Antes de ter o podcast Do Xbox Falando que realmente Iam aqueles 4 jogos Lá Isso é a evolução Do mercado Se realmente acontecer Dos jogos do Xbox Irem para o Playstation Que já aconteceu A Sony vai seguir O mesmo caminho E qual é o caminho? De virar multi Pô Eu tô falando Essa merda a tempo Tá ligado? Tá aqui mano Aí o que acontece A Sony vai lá E faz um trailer E esconde Lá no canal dela Ela tira As outras logotipos Olha aqui Cadê aqui O Nintendo Switch As coisas? Porque é claro É focada em Playstation Ela não quer Chatear o público Mas a verdade É a gente sabe Que é essa daqui Ele vai chegar Para Playstation Vai chegar Para Nintendo Switch Steam Epic Store E assim Ai mas não vai chegar Para o Xbox Tudo bem Ainda não é o momento De chegar um jogo Do Playstation para o Xbox Quer dizer assim Já chegou né Já teve Já mostrei várias vezes Aqui já aconteceu Vai acontecer com o Marathon Independente se tem contrato Ou não Vai acontecer O próximo Destiny Vai chegar no Vai chegar no Xbox Tá Da mesma forma Que o Call of Duty Vai chegar no Playstation O Destiny Vai chegar no Xbox Tá Ele vai chegar Então assim Eu pensei que a Sony Ia demorar muito mais tempo E a Sony aqui Ela deu um passo Muito maior Que o Xbox O Xbox levou jogos Que já estavam no mercado Há um tempo A Sony não Ela criou Uma IP nova Ali né Quer dizer assim Ela fez uma nova versão Da sua IP Com o Lego Horizon E tá lançando Deione no Nintendo Switch É mais ainda Do que o Xbox Mas a repercussão Que isso aqui vai dar Vai ser muito menos Do que foi do Xbox Tá Isso é assim Porque o pessoal Tem um amor incondicional Pela marca Playstation Que se nega Do fundo do coração Porque são fanboy Tá ligado Querem sempre tentar Achar uma desculpa Desculpa agora é o que Ai é que Não é É da Lego Ai a Sony cedeu Pra outro estúdio Não interessa a IP A Horizon é dela Acabou o assunto Caralho Ai porque a maior Alto é um contrato Ai porque Agora a Nintendo Não rivaliza Ah velho Ah mano Assim ó Larga a mão Entrega o crachá Então e vai fazer Outro tipo de conteúdo Cara Porque fanatismo É a pior merda Que tem em 2024 Parabéns Playstation Tem que virar multi Mesmo Pra mim que virava Tudo multi Eu sei que a galera Fica brava comigo Quando eu falo Mas pra mim Tinha que virar multi Mesmo Que nem eu falei ali Um monte de jogo É massacrado E fica cheio de Na volta E ninguém joga nada É sempre Para chorar de razinho Então tá aí Parabéns Vai vender Horrores Do Nintendo Switch É capaz de vender Mais no Switch Do que no Play 5 Vamos apostar É capaz de vender Mais no Switch Do que no Play 5 Steam e a Epic Porque cara isso aqui vai vender muito no Nintendo Switch então é isso Aloy e a marca Horizon está oficialmente multiplataforma